Jesus é pregado na cruz. Levaram também dois malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, pela Tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do Teu coração, pelo Teu sacrifício, misericórdia. Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor. Deus, Pai, Vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, Sua alma e Sua divindade, em expiação, em expiação, em expiação dos nossos pecados. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós Te adoramos, Te bendizemos, Te bendizemos, Te glorificamos, ó Senhor. Te bendizemos, ó Senhor.